Mais uma armadilha de sobrevivência para vocês, ó, milho para atrair a caça, aqui um torno, um entalho, ó, aqui uma peça, ó, mais um prego enfiado no pau, você pega aqui, ó, enfia esse outro aqui, ó, aí aqui, ó, eu já tenho um gatilho que eu já tinha amarrado, você pega aqui, a peça trava lá atrás, ó, trava com bem cuidado, levanta, vem aqui no entalho, encaixa, a corda vem por cima, você bota por baixo da armadilha, armadilha sensacional, pessoal, para pegar paca, cutia, javali, capivara, que está armada nossa armadilha de sobrevivência, ó, não esqueçam de fazer o cercado, viu, pessoal, não esqueçam de fazer o cercado, porque esse cercado aqui é muito importante para que a caça não venha por trás e roube, forçando ela em volta do cercado feito de vara e vindo para a frente, encontrando a única entrada, que é essa frente, quando chegar ela vai botar a pata aqui dentro da caça, ó, com a boca vai mexendo esse milho, do lado ou para cima, qualquer jeito, vai soltar aqui, assim, fechando sobre sua pata, assim, ó, pessoal, viu, pessoal, aqui você teria uma caça para se alimentar...